Alô! Alô mamá! Alô mamá! Alô mamá! Fecha os portões! Alô mamá! Alô mamá! Alô mamá! Fecha os portões! Hoje! Má, má, sí, já querendo! Música Boa tarde Angola! Boa tarde ao mundo! Já está no ar o vosso e o nosso programa Momentos de Fama! O programa que tem levado a alegria até o conforto da sua casa! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Momentos de Fama! Não é isso, Maria Mina? É, é verdade, Nataniel! Esta temporada que eu prometo te pareceram grandes novidades na companhia de muita boa música, dança e jogo, boa conversa e melhores apresentadores, não é? É verdade! Eles estão aqui na companhia da Maria Mina e Nataniel Rodrigues! É verdade! Esta dupla maravilhosa! Maravilhosa mesmo! Olha, vou só anunciar para vocês aí em casa que a Selma Gonçalves não vai apresentar comigo! Agora, o Nataniel Rodrigues é o rosto novo do Momentos de Fama! É verdade! Só agora o novo rosto oficial do programa Momentos de Fama! Então, estarão agora na minha companhia, na companhia do Nataniel Rodrigues e da Maria Mina! Fiquem ligados aí! Muita coisa boa vem aí! Acho que devem estar se perguntando, mas por que a Selma saiu do Momentos de Fama e despediram? Não! Só acho isso! Não, não despediram! Sabe por quê? Porque vem aí novos programas! A TV London da Norte Express tem novos programas, não é? É verdade! Tem novos programas! A Selma Gonçalves e a Pelúcia Asbedo vão apresentar agora o Tá Na Moda, não é? Sim! Tá Na Moda! E a nossa querida, a nossa Missy, vai apresentar o programa novo Tudo É Nosso! Tudo É Nosso! Com as suas amnésias! E a nossa querida Wilman vai apresentar o 30 Minutos Picante! Por isso, fiquem ligados ao nosso canal, porque vem aí bomba, não é? É verdade! Fiquem ligados ao nosso canal, porque a TV London da Norte Express está aí com programas super, super, super tops! É, é verdade! Vamos anunciar as nossas novidades por agora? Olha, mas antes de anunciarmos as nossas novidades, eu gostaria de convidar o pessoal que está lá do outro lado, não é? Que subscreva o nosso canal no Youtube, TV London da Norte Express, e sem se esquecer de clicar lá no sininho, não é? Para que possam receber as nossas notificações, e vá também ao Facebook, pesquisa a nossa página no Momento de Fama Oficial, e deixe aí o seu gostinho! Atenção! Não só você! Puxar a mamã, o papá, o vizinho, a vizinha, toda a comunidade para seguirem o nosso canal, porque vem bombas! Mas acredite, bombas! Por isso, fiquem ligados! Bombas, do outro lado do oceano! É verdade! E hoje vamos falar do nosso tema, vamos anunciar o nosso tema agora, né? Olha, podemos anunciar! Vamos falar da privacidade no relacionamento! Vocês aí em casa, será que deve haver privacidade no relacionamento? Sim ou não? Ou não! Olha, é verdade! Esta temática, não é? Tem levado muito em relacionamentos a divorciarem-se por causa de certas privacidades que alguns parceiros impõem no relacionamento. Então, este será o tema que nós vamos abordar aqui, e você não vai querer perder! Pois é! Por isso, tudo isso e muito mais veremos já já! Por agora, vamos a um curto intervalo! Não saia de casa! Fique desligado à música nova! Muito! É verdade! Você deve permanecer aí ligado e não se esqueça de seguir com as medidas de biosegurança, porque a Covid-19 ainda é uma realidade no nosso país! Use a máscara facial corretamente e lave as mãos com água e sabão! E sabão! Sem mais de longa, vamos agora ao nosso intervalo com a bela música do... CREASE DANCE! CREASE DANCE! CREASE DANCE aqui no nosso espaço! CREASE DANCE! 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 DO one aí! DO one! DO one aí! DO One now! DO one! DO one! DO one! DO one! DO one! DO one naj! DO one! O que? op voituranica! Chega em mão Isso é Meio de Luna nas teclas Do George honro Pensarão que íbamos conseguir Uma naute de no. A música de Κi. E puxa, e puxa, e puxa, e puxa, e puxa, sou de lado Mano, titi louco, esse tom, esse tom, esse tom Que não pode cunhar assim, esse tom, esse tom, esse tom Que não pode cunhar assim, se a baleta titi louco Aperta no Play, cara Come and out, titi louco, buxa, e puxa, 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 puxa Latero pro cap of 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 dont Itodedus a baleta Itodedus a baleta Itodedus a baleta Itodedus a baleta Itadedus a baleta Dá-lhe a doza maleta Dá-lhe a doza maleta A potência máxima Prepara-te para rir e não parar Doutor Watala Você deve procurar uma barra Vocês não sabem como a barra morreu O que? Ele morreu Estreia dia 29 de janeiro Aqui na TV Lund Norte Express Não podemos dar Mas pagamos o dinheiro A doza mais grande Que brinca comigo Vai dormir nas quadras Guerra 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 Como as canices Guerra 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 Como as atadas Apesar de ser Diedosa Mais das canices Não terei pena Em velocidade Furiosa Depois de uma saca A gente interna Como sabem Sou benedosa E mais nada Dica na cena Com as minhas sopas Ninguém goza Que o manipula Vá qo dás semana Essa gay há Viva bem Vé nevosa Sobret na equipe Te não treina Antiverso E está me dosa Comigo Pázo na disciplina E muito Dosa A dar E de rosa E onde As condidas Nas cenas Dizeron Tôs É o perigosa Toma Não Era verlina Duva Se chamar, se chamar, podem se avisar, se avisar O que é preto, os agora tá vindo Guerra, guerra, guerra Com as caixas Guerra, guerra, guerra Com as chandadas Os levo bem devagar, tipo uma queque não se buscara Neste pente, vamos coçar Saiam da frente, vamos manguar Que é doce, tá rumo às ervas Os pisam tipo na reva Não tô para brincar, me dão quem é o vosso lendário Você de novo, agora é de exatinar Nas toficinhas, tova topa Enquanto o vermelhinho apoia Dona minha, toma minha sopa O meu bota, xê, toma um culé Lunda, xô, xê, toma um culé Do fogão, xê, toma um culé Diz na fóxi, xê, toma um culé Baby, xô, xê, toma um culé Wanna run, xê, toma um culé Já está pro As empuracas Podem se chamar Podem se avisar Podem se avisar Porque é perto dos loucuras da vida Guerra, 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 guerra Obrigada, Piedosa Mãe Grande Voltamos assim no nosso curto intervalo Na boa música da Piedosa Mãe Grande Você viu isso, né? Guerra Olha, eu sinto uma energia Tem que jogar aqueles toques assim? Olha, eu gostei, não, olha, guerra mesmo Olha, eu nem me atrevo a ser cantora depois começar Não, mas sabe o que? Eu quero te ver a dar um toque Qual? Qual que? Queres me dar um toque? Quero, quero Qual? Qual que toque? Pega aqui DJ, DJ, o som, o som, o som para mostrar meu toque O som do apresentador é Maria Mina dar uns toques Como DJ, DJ vai meter o som Uh-huh Desafiei Ganhei 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 Tá bom, não tem problema Tocos da Curestense 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 não dançam, mas que? Você sabe disso? Oh, sério? Sim A Curestense Desabaleta 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 Vamos abrirmos o programa com boa música da Curestense, da Piedosa Mãe Grande Olha, gostaria de aproveitar e dar uma grande força à Piedosa Mãe Grande e à Curestense Que continuem a trabalhar, que continuem a nos brindar com esses toques maravilhosos e tudo mais Não é? É relembrar do tema novamente Aham Privacidade no relacionamento Será que vocês aí em casa, deve haver privacidade no relacionamento sim ou não? Olha, é verdade, este será o nosso tema Há privacidade no relacionamento Por isso, sigam o nosso canal Lunda Norte Express Deixem os vossos comentários, que é muito bem-vindos, não é? Olha, é verdade, devem subscrever-se ao nosso canal no YouTube TV Lunda Norte Express E clicar aí no sininho para que possam receber as nossas notificações E ir à nossa página no Facebook, não é, Maria Mina? É, é verdade E subscrever em momentos de fama oficial e seguirem É verdade Acho que já estamos em condições de não falar com os nossos convidados, não é? Olha, daqui a pouco vamos já nos juntar com os nossos convidados Mas antes, eu gostava de dizer que estás muito linda Obrigada, também estás muito lindo, hein? Ou sério? Estás sexy Sério? Sério? Estou sexy? Yeah Não, acho melhor não falar com os convidados Nunca mais falar outras coisas aqui Ah, nunca mais? Não, nunca é Não, mas eu quero te agradecer Ah, tá bom, pode ser Sim Muito obrigado, Gio Olá, bem-vindos Obrigada Obrigada Com quem, então? Com quem, então? Com quem, então? Com quem, então? Deve ter... Novidades? Novidades? Eu tô aqui para representar a Coesidense, né? Como todo mundo já sabe Eu sou a Rem Dance, quem fala para vocês Eu sou a Rem Dance, né? Eu sou a Rem Dance, né? Eu sou a Rem Dance, né? Estão preparados para a Coesidense, né? Estão preparados para a Coesidense, né? Estão preparados para o tema de horas? Olha, hoje em dia vamos falar da privacidade no relacionamento e a pergunta que se coloca no ar é, será que deve haver privacidade no relacionamento sim ou não? Então, vamos começar pela piedosa novamente Eu digo que não Por quê? Porque se... Porque se houver privacidade, muita gente vão se aproveitar do que tem Mais ou menos isso Sim Se aproveita... Rem, tua opinião? Devolver Devolver Sim, devolver Porque... É para não estragar o que tá bom Talvez estamos numa relação, né? Às vezes tem pessoas que enviam mensagens, né? Se calhar, bom dia, amor Se calhar não é... Doe tua namorada, né? Não tem nada a ver Por causa daquela fala Por causa daquilo Se calhar a namorada ou a esposa vê aquilo Então... Acha algo assim... Escandaloso, tá vendo? Bem estranho Será que a esposa, não é? Não deveria cobrir, né? Sendo... Sendo tu... Um artista É inevitável receber essas mensagens Bom dia, amor Uns tais, amor E tudo mais Será que a esposa não... Não podia entender aí um pouco? É... Ou a namorada... As mulheres não entendem, tá vendo? Esse é o problema As mulheres não entendem Você quando te explica, não Que isso aqui não tem nada a ver Eles não entendem Vamos ainda ouvir a opinião do... Do Edilson... Edilson Patti Tipo... Eu sou da liagem dele Chego aí a fim dele dizer que Deve haver sim privacidade no relacionamento Sério? Porque... Mas também Vamos aqui dizer que não devemos aproveitar disso Para faltar respeito ao nosso cônjuge É verdade Que é, por exemplo, o quê? Porque ele vê das mensagens Conversas com as outras jovens E depois dizer... Aproveitar disso para faltar respeito no... No nosso relacionamento Sério? Porque... A... Deve haver sim privacidade no relacionamento Por quê? Porque já existe o eu antes de nós Sério? Está-se bem? Estás a ver? Existe já eu antes de nós Então... Ele não vai desaparecer porque simplesmente Nós unimos os laços Sério? Estás a ver? E sempre tem que respeitar o lado Sim, o lado O outro Certo, certo, certo E já... Um minutos atrás que... É normal que... Que... Eu não... 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 Não sei... Ela quer... Claramente nós tivemos que respeitar isso Certo... Mas ela própria tem que se respeitar primeiro Certo, certo Você vê? Ela tem que se respeitar primeiro Ela tem que saber que existe... Que ela está dentro de um relacionamento E... Tem que ter limites em conversas E... A privacidade às vezes... Alguns entendem como... Falta de amor Mas não é Certo Então deve estar pegando essa ideia Você consegue compreender Então é... Esta é a opinião que... Deve haver privacidade no relacionamento Deve haver privacidade no relacionamento Mas será que... Havendo essa privacidade no relacionamento Não cria uma certa desconfiança Uma certa instabilidade no relacionamento E há uma certa dúvida Uma certa dúvida É... Não cria... Mas... Nós devemos confiar aos nossos parceiros Devemos confiar Porque... Há um nível de relacionamento Que se nós chegarmos É porque nós dois passamos a confiar nos outros Então... Se... Se nós confiamos a um ao outro e... Eu posso até mexer no tanto de mal Mas não é para... Procurar o que é que tu tens feito Não é? Certo E... Ah, mexe no tanto de mal Veja o que tens feito É impossível É impossível Porque a Piedosa vem grande Tem comentário Tem alguma coisa a dizer Piedosa... Fala então Piedosa Entendeu? Aham... 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 No relacionamento Deve ter privacidade É claro A mulher... A mulher não pode pegar o telefone Sua esposa Sua esposa Porque a intenção... Ela pode dizer assim... Preciso fazer uma chamada Mas a intenção é ir nas mensagens Fotos Facebook Facebook WhatsApp Só para ver o que é que há Tá vendo? Então ela confia Como é que... E é daí que você tem que perceber Que há algum... Que você esconde entre vocês Não Ah... Como assim? Eu sou da opinião Colega, eu sou da opinião Sim Colega da música, né? Eu sou da opinião Que... Quando vemos... Já como eu disse Por exemplo Vamos tocar no automóvel Mas... Tu tens o telefone Não tem o automóvel Há privacidade nisso Então não há necessidade Tu... Tipo... Conversares com os teus amigos Com intuito E tentarem... Faltar respeito Ao nosso cônjuge Não sei se isso Não sei se consegues perceber Não sei se isso Tens a tua privacidade Com a privacidade Fala com quem tu quiseres Mas... Tu tens que ter em conta O nosso relacionamento Exato Tem que respeitar o relacionamento Ok, ok E aí quando eu pegar Um automóvel E ver as tuas mensagens Usa um bom dia Querida Não vou estar me incomodar com isso Se você não responder bom dia Querida Certo Se você não responder bom dia Querida Aí eu vou me incomodar Se você responder isso Eu vou me incomodar Tem razão Mas até aí Até aí Até tu chegares ao ponto De visualizar essa mensagem Sim, já é um problema Bom dia querido Tu já viste É um problema Já invadiste a privacidade Que você está muito sério Ok E também sou da opinião Que deve haver sim Privacidade no relacionamento Certo Só acho que assim Conseguimos fortalecer E manter o nosso relacionamento Em segurança E em paz Ok Sim, sim Também sou da opinião Que deve haver Sim, sim Esse é um assunto Que requer muito debate Aham Por agora vamos jogar com nossos convidados Não é? Olha Tem uma pergunta Faz aí agora Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Estão muito sérios Estão muito sérios Então vamos tentar diverti-los É, vamos pedir a produção Para trazer as placas Por favor Produção Teremos as placas Teremos as placas Teremos as placas Muito obrigada Olha, vamos jogar O jogo vai funcionar Seguindo que foram Nós vamos citar Nomes de artistas Exato E vamos perguntar Se dão cinco Estrelas ou não Ou não E vamos citar o nome De algumas apresentadoras Do, do, do Da TV Para ver Se dava namoro Ou não Ou não Pode ser? Pode Vamos aqui Vou começar Obrigada novamente Vou começar Olha, temos as placas aqui É só pegarem a placa Sim Ou não Está bem? Vamos começar a placa Vamos começar o jogo Vamos começar o jogo Podes começar, Nathaniel? Olha, eu posso começar a andar Vou começar com o Edelson Edelson Paco Eu gostava de saber se Davais cinco Esteladas ou não Ao Miroshane Miroshane? Certo? Dá, dá, dá Se gostaria de dar Não? Dá, dá, dá Porquê? Sim E a Sabendo que ele é um músico Já situado na lunda Certo E tem muitos trabalhos E não podemos comparar o primeiro passo Com o décimo do outro Certo E a ele, ele é um artista E dava, dava cinco estrelas Sem opinião Mas pode O Edelson Paco Dá cinco estrelas Ao músico Miroshane Perfeito Pronto Piedosa Mãe Grande Sim Talvez Davais cinco estrelas A Maria Pitbull? Sim Não dava cinco estrelas A Maria Pitbull Sim Porquê? Porque Pra mim, né? Do que eu vejo Ela não canta nada Não Calma Maria Espera, espera, espera Maria Pitbull Desculpa Não fui eu quem disse Não cantas nada Não é algo pessoal Não é algo pessoal Não cantas nada Não é pessoal Não é Não é pessoal Na minha presença Não canta nada Sim A verdade não é dita É, é verdade A verdade tem que ser dita E a verdade é dita Aqui no programa Momentos de Fama Aqui no programa Momentos de Fama Onde é Tudo é descoberto Onde tudo acontece Onde tudo acontece É aqui É Rémi Tá bom Eu vou te dar uma pergunta Vou te comparar com uma artista Que não é bem do teu estilo Mas vamos a isso Dá mais cinco estrelas além de divas Sim ou não? Dá, dá Não Sim Dá mais cinco estrelas Por quê? Dá mais cinco estrelas Porque É que É uma menina que trabalha muito Sim E ela canta muito bem E já está um longo time Não é? Na carreira dela Sim, sim Então é É do mesmo Dá cinco estrelas além de divas Porque é Para o longo percurso Não é a carreira musical Não é a carreira musical Que além de divas tem Cinco estrelas além de divas É verdade Mais uma pergunta vem aí Da minha parte Agora é contigo É o que? Edilson Dava namoro com a nossa artista Piedosa Mãe Grande? As placas tem? As placas tem? Quem dava ou não dava? A mãe Piedosa Mãe Grande Piedosa Mãe Grande Piedosa Mãe Grande É essa colega que está aqui É a coelha de painel Daí ela Dava ou não dava? Não Não dava Não dava Por quê? Em princípio é que eu não conheço a filha dessa né Uhum E a terceira que eu estou Eu quero ter uma namorada Ah ok ok Desculpa aí namorada Não sabia dessa parte Tem namorada Tem namorada Então não dava namoro Certo Certo Olha Também vou aqui fazer uma pergunta ao RM 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 Dava as 5 estrelas ao músico Ao produtor Ou seja Desculpa produtor Colonizado? É Meu compadre Sim Dava? Dava as 5 estrelas ao colonizado Sim Dava as 5 estrelas ao colonizado Porque ele canta muito, 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 muito bem Olha é músico e produtor É músico e produtor É músico e produtor É muito bem Muito talento Com uma pessoa só Nem faz Piedosa Então Dou 5 5 estrelas ao colonizado 5 estrelas ao colonizado Colonizado o bicho Piedosa Olha essa pergunta é muito louca Mas me fez sujear Piedosa Dava namoro? Sim Ou não com o nosso produtor? Poder Black Com o nosso produtor Poder Black Com a procura Dava ou não dava? Não Dava e não dava Plata Ah sim Não dava Por que? Porque Eu tenho minha relação E ele também tem a dele Certo 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 Então Fader Black Pensa ver isso Não fique triste Tem relação dele Então não dava namoro Certo? Não Então Então todos aqui são comprometidos É o que se vê Também és comprometido? Sou Também é comprometido Todos aqui comprometidos Menos eu Menos você Sim Também sou comprometido Eu não sou comprometida Eu não sou comprometida Eu não sou comprometida Não tenho anel É mentira Mas tenho uma namorada Ela tem namorado É verdade Olha Vamos aproveitar Deixarem vossos contatos Beijos Abraço Momentos de fama aí pra casa Vamos começar Pela Piedosa Menina né? Xinxin Ah Manda um abraço pra todo o pessoal que me conhece Todos meus irmãos Lá na Lunda Sul E os daqui Honrá-la E pra Papo de Lunda Sul Sem esquecer Estamos juntos E o contato é 941-2661-03 É isso Olha pessoal Daqui a presidência Então Quando querem contactar a presidência É só ligar para 921-33-11-22 Repito 921-33-11-22 E manda um abraço aí para Meus colegas né? Meus irmãos Que não estão cá apresentando Então Kennyzinho Eu do baile E Eles traga E Temos aí Manda também um Honrá-la para Meus amigos Cirilho Samila E para o meu irmão Que é DJ Da Lunda Sul DJ do Lixo Bubble Mix Tamo Juntos Coelho abraço Coelho abraço Coelho abraço Tamo Juntos Tamo Juntos Como eu disse no princípio do programa Temos uma IP para sair próximo mês Fiquem ligados E Manda um helabag Para toda a tropa Sem esquecer da velha né? I Love Tamo Juntos Peduza é uma igrena Peduza já Ah Peduza já Tá jogando Temos aí uma gincana Ei Já tava meio esquecida Sim Temos uma Temos gincana Temos ainda o tempo Temos ainda o tempo Temos ainda o tempo Não Infelizmente Já não há tempo para isso Já não há tempo Mas a próxima Mas a próxima Vamos Tejinho Algumas considerações Netanyahu Olha Foi muito bom Recebê-los aqui Tivemos uma conversa muito fixe Com o fixe mesmo Obrigado E vocês são convidados incríveis Por favor Sempre que receberam um convite da produção Voltem aqui Voltem aqui Voltem aqui Porque aqui é a vossa casa Sempre que tiverem alguma novidade Alguma música Sejam bem-vindos Estamos aqui para promover É verdade Façam o nosso programa Vossa casa Voltem sempre Estamos aqui para vocês Somente para vocês Muito obrigada Nós também agradecemos E gostamos muito desse programa Muito obrigada Nós vamos nos despedir Edilson vai cantar para nós Não sai alguém É verdade Edilson Edilson papo Você vai cantar para nós É verdade Olha Maria Mina Eu fico muito triste Quando chega este momento Sou você Eu fico bem triste Mas Não é coisa de relevar Sabes Não é verdade Não é coisa de ficarmos triste Porque ainda estaremos aqui de novo É verdade Olha aproveitar Mandar um beijinho Para aquela minha amiga chata Não é Selma Gonçalves E a Judite Miudo Elas que são One love da minha vida É aproveitar Mandar beijinho para meus pais Para todo mundo que me conhece Para os meus seguidores Especialmente E você manda beijinho para que? Olha eu Vou mandar beijinhos A minha querida mãe A minha família toda Vou mandar beijinhos A minha namorada Amor Beijinhos E também A toda a tropa Não é? Aos amigos Aquele abraço Deixa eu ser um conselho É bom acordar É bom viver Deixa de viver das opiniões dos outros Você é pessoa Você é guerreira Você é maravilhosa Você é forte Não deixe que ninguém pise nos teus sonhos Ame-se uns aos outros Seja feliz E faça o bem feliz É verdade Seja feliz E beba com moderação Não faça confusão Não é? Beba Fique no seu canto Não procure armar confusão Porque isto é feio Olha aí Não se esqueçam de subscrever-se ao nosso canal no Youtube TV Lunda Norte Express E clicar aí no sininho Para que possam receber as nossas notificações E ir ao Facebook Seguir as nossas páginas no momento de fama oficial É verdade Seguem as nossas páginas sempre e sempre Por agora vamos ficar na companhia da boa música do Edilson Batnay Quando tu não estás dos falcão no rato É um fato Querem me estragarem até usam disfarce O meu mundo é foda Mas daqui tu não sais Não te deixo no lugar Dizem tu niga é bad Tu és a cacimba Voto sempre que acede Querem te roubar do niga Bem e não acede Única Unice a mim Quem é ice Só tu consegues controlar minha vibe Quando tu não estás Quando tu não estás dos falcão no rato Miga São tantas mas és minha mina No rato és a rainha Oh minha baby Quent Eyes Não consigo explicar o que tu me faz Fico crazy Quando não estás Perco todo o ar e o control da minha vibe Minha vibe Minha vibe Vou Pro sky Contigo Tonight Hoje a noite é nossa Arranha-me nas costas Deixa brincar com essa flor Esquece o mundo fora Preferências suas Sabes que eu prefiro Vertendo em vez das discussões Mas depois Diz é isso que te importa Eu sou rap e vou ligar para minhas porcas Mas não Depois do prazer Tudo volta a normal Briga Estresse mas aturas Me dá minha mordura Quando tu não estás dos falcão no rato Miga São tantas mas és minha mina No rato és a rainha Oh minha baby Quent Eyes Não consigo explicar o que tu me faz Fico crazy Quando não estás Perco todo o ar e o control da minha vibe Minha vibe Minha vibe Vou Pro sky Contigo Tonight Melody Sous conversations ى